Ai meus amigos, que alegria em poder estar fazendo esse vídeo pra vocês. Vocês sabem que basicamente eu venho tentando mudar o meu time, venho tentando melhorar ele a cada dia. Pra dois objetivos muito importantes, pra ver se algum dia eu entro aqui no rank de DPS, né? Porque tem um rank de DPS onde 12 bilhões, né? Assim, meio difícil aí da gente entrar, mas quem sabe um dia. E aqui a gente também tem os levels do Towers, né? Onde o andar que o pessoal mais chegou aqui longe foi 167. A minha ideia é quebrar algum desses recordes, né? E tentar chegar ali. E pra isso, mano, eu levantei muito, muito, muito personagenzinho. Vocês podem ver mais de 225 mil. E já consegui liberar o damage 3 aqui, que vai ajudar no meu dano. Eu espero que eu chegue a 3.0, então já vou Reden aqui. E chegamos a 3.0 ali, agora é 3.5. Nossa senhora, é muito longe. E vamos ver se o meu DPS aumentou, né? Aqui, porque, né? Tá ligado. Tá ligado, sonho. Vamos ver se o DPS... Ah, deixa eu aumentar o autoclique aqui, né, pô? Senão o autoclique ali não vai, não vai mandar o dano, né, mano? Vamos ver se a gente consegue. Eu sei que eu... Antes eu tava, tipo, antes de ter multiplicado aquilo ali, eu tava dando 4 bilhões de DPS, né? Tipo, exatamente. Ó, 5 bilhões... Ó, quase chegou a 6, hein? Eu quase vi um 6 ali. Se os ataques estivessem sincronizados, né? As habilidades. Mas tem uns que tão atacando primeiro, outros que tão atacando depois. Tá meio conturbado isso aí. Uma hora eu acho que consegue chegar ali em todo mundo. Vamos ver se todo mundo ataca? Vamos, ó. Aí, ó. Tá todo mundo usando a habilidade agora. Deixa eu ver. 5 bilhões e... 700, 6 bilhões e 36. Aí eu tenho uma dúvida. Será que esse DPS, ele conta com a poçãozinha de dobro de... de dano é o que a gente vai testar agora. Aqui, ó. Meu dano tá pra ser exp... Vamos ver se funciona aqui, né, mano? Se funcionar, eu tô no top, né? Se funcionar, se contar, eu tô no top, né? Porque, em teoria, era pra dar o dobro de dano que eu estaria dando, né? Então, cara, se os caras vai ali com do... Meu amigo do céu. Tô com medo. Tô com medo, mano. Nossa senhora. Aí eu fiquei com medo agora. Deixa eu usar a habilidade de todo mundo. Aí, ó. Todo mundo vai usar... Caraca, mano. Então quer dizer que o cara que tá ali no top damage não conta a poção de damage? Oh my god, mano. Caraca. Ah, eu fiquei com medo agora, hein, mano? Caraca, tipo, os caras tão dando 12 bilhões de dano. Tá bichiga, hein, mano? Não. Isso aí é muita coisa pra mim, cara. Então, já que quem não tem cão caçar com gato, né? Vamos no towerzinho. Pô, mano. Os caras ali... Tá com o quê? Não sei o que esses malucos tão ali pra poder dar tanto dano assim. Mas, enfim. Eu quero passar agora o nosso querido tower, né? Ver onde a gente consegue chegar. Se a gente não conseguiu dano, a gente pelo menos tenta no tower. Anteriormente, eu tinha parado no 149, né? Agora, tipo, eu tenho o sonho de talvez chegar no 159. Eu passasse. Eu chegasse no 168, né? Aí já era mais um recorde batido. Enfim, vamos ver o que que acontece. Até porque, tipo, eu tô com um time bem melhor. Já troquei personagens, né? Então, comparado a outra vez, eu tô mais forte. Eu tô mais evoluído. Porque eu tô com personagens melhores. Então, assim, né, mano? Vamos lá. Ver o que o mundo nos aguarda. O que o mundo nos espera. E o que esse tower daqui pode dizer. Vamos ver com quanto tempo que a gente vai passar, tipo, pelo menos o primeiro andar. Tem muito personagem focando o menininho ali, ó. Agora atacou ali. Realm of Thrones. Ah, acho que vai sobrar um minutinho. Bom, vamos ver até onde a gente começa a ter dificuldade, vai. Ó, e chegamos no 160, tá? Tá? Vai. O último andar ali a gente passou sobrando 37 segundos. Não sei se a gente vai conseguir realmente passar aqui. E também dá pra gente ver que tem, nossa, 3.42 trilhões. Se a gente passar disso aqui, cara, existe um mundo em que a gente consiga chegar ali no 167, né? Existe um mundo, tá? Não quer dizer que realmente eu vá chegar. Ah, mas assim, só de eu passar dos 165, eu já ficaria feliz demais. Porque é algo extremamente difícil, né? Bom, pelo menos pra mim é o que eu imagino. Talvez se eu colocasse algumas passivas melhores nos meus personagens, né? Porque nem todos eles estão com Black Hole. Nem todos eles estão com Celestial. Tipo, inclusive eu não tenho nenhum com Celestial. Eu acho que hoje Celestial é a passiva mais roubada pra você vir um tower, né? Porque ela bufa muito pra bater, tipo, em boss. Então ela com certeza ajudaria demais. Mas vamos ver, né? 3 trilhões de vida. Cara, eu acho que eu não consigo, tipo, dar 3 trilhões de dano agora, tipo... Se bem que eu tô com o dobro de damage, né? Quando eu tô dando 15 bilhões ali, ó. 14 bilhões. Tipo, tá numa boa quantidade de damage. Mas eu não sei. Tipo, eu não andei prestando atenção nisso. Eu confesso que eu deixei aqui, tipo, no tower subindo. E tava aqui mexendo no celular. Então, tipo, nem tava 100% focado ali. E vamos ver, cara. Se eu conseguir chegar, passar do 160, eu já fico muito feliz. Senão a gente vai ter que começar a mexer no meu time. De fato, mexer no meu time já é uma coisa que a gente vai ter que ir atrás. Mas vamos ver se vai ser algo que a gente precisa, tipo, vai... Eu acho que vai, porque a gente não vai conseguir passar ali do andar 160. Pô, mano, só porque eu... Mano, escreva, anote o que eu tô falando. Eu ainda vou aparecer ali no tower, mano. Independente em qual rank seja. Seja no 100. Eu vou aparecer. Seja no 1. Eu vou aparecer. Independente. Qualquer um pra mim, eu vou aparecer, mano. E obviamente que eu vou lutar por isso, né? E, ó, realmente não vai rolar, tá? Hum, aí molhou um pouquinho. E, tipo, acho que não vai adiantar nem o que eu tente fazer aqui. Tipo, vai ser muito dano que vai ficar faltando. Muito, muito dano mesmo. Acho que vai ficar faltando, tipo, papo de quase 500 bilhões. Se for papo de 500 bilhões, esse pá até dá, né? Se for 500 bilhões. Mas acho que não vai ser isso, não. Acho que vai ficar faltando, tipo, quase um trilhão. Pelo tempo ali que tá me sobrando, eu acho que é papo de quase um trilhão mesmo. Cara, é engraçado, né? Que o boss, tipo, é essas... Esses estilos aí. Essas paradeiras aí. Do bagulho maluco, mano. Mas quem sou eu pra jogar qualquer coisa? Pelo menos rendeu, né? Eu tô com 31k de... 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 Então... Pô, já é bacana aí. Porque a gente consegue comprar uma montaria ali. Tem a montaria, eu já posso comprar. É, nossa, vai ficar faltando mais de... Eu falei 500 bilhões. Nossa, mas tipo... Foi lá longe. Acho que se fosse 500 bilhões, deu até pra sonhar. Ficou faltando 1 trilhão e 500 bilhões, mano. Muita coisa. Muita coisa. Muita coisa. Não para... Um, 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 um. Joãozinho, nem se quisesse, passava aqui. É, não. Aqui, aqui é de arrastar pra cima. Inclusive... Deixa eu ver o que a gente consegue. Cara, se eu conseguir chegar no 167 ali... Mano, o que que o cara do... Do 189... É, 189. Aquilo ali é hack, não é possível. Mano, como que o cara chegou no 189? Mano, isso aqui é hack. O cara não tá nem no top damage ali. Ah, aqui a gente ganharia uns movement token. Não, é. Movement token ali a gente ganharia. Cara, legal. Foi pelo menos um teste bom aí. Bacana pra gente poder ver algumas coisas, né? É, eu vou tentar depois pegar esse mais 25% de damage. Mas, pô, isso aqui vai demorar pra um carambeira. Mas, ó. Vou aproveitar. E eu vou comprar essa... Essa ultimate aura aqui. Pera, eu comprei. Comprei a montaria. Tá. Não dá pra aumentar o speed, mas agora, tipo, tem a montaria do rolê. Comprei, mano. Comprei. Vamos ver aqui como é que a gente fica. Deixa eu dizer aqui pra meus personagens. Pra, tipo, dar um foco só em mim. Vamos lá. Caraca, mano. É muito louco. Eu só não consigo me ver de costas. Por que eu não consigo me ver de costas? É muito rápido. Eu queria me ver de costas, mano. Pelo menos, ó. Pelo menos esse daqui eu acho que é o melhor pra poder voar, né? Posso voar em qualquer altura. Tipo, não interfere. Eu só não entendi porque ele não sumiu daqui. Tem outro? Ultimate aura. Uai, você pode comprar, tipo, quantas você quiser. Eu sei que de montarias eu não tenho todas, tá? Eu acho que aqui mostra quantas montarias tem. Não, aqui, ó. É, 5 de 7. Eu não tenho todas. Mas pelo menos, tipo, eu comprei essa daí. Não sei se é repetida. Eu sei que tinha outras antes, né? Eu tinha uma dourada e tal. Eu sei que tinha outras antes, né? Mas fazer o quê? Eu também poderia ter roletado aqui. Mas eu não vou fazer isso por enquanto. Por enquanto eu não vou dar. Eu depois, no futuro, até penso em dar uma roletadinha aí. Vou ser honesto, tá? É, no futuro. E depois eu também quero comprar a última Game Pass que falta, né? Que é essa daqui, que foi a Game Pass 9 que veio. Isso daqui não tá dando pra comprar, não. Não tá dando pra comprar mais, não. Mas, assim, faz parte, né, família? Pô, fiquei um pouco triste ali. Achei que talvez eu ia chegar um pouco mais longe, né? É, e sinceramente, eu sei que tem algumas coisas que eu preciso mexer no meu time. Como, principalmente, aqui, se eu for colocar em questão de damage, é... O Takeshi, eu acho que, tipo, não vale a pena mais deixar o Double Black Hole. Eu preciso ir atrás da skin dele, que eu não fui. Ainda tem o Gon aqui, que tá como Giant, que talvez seria melhor a gente pegar outra coisa. É, tipo, um Black Hole. Tem também aqui o Tomioka, né, que também a gente poderia dar um Ascension 2 nele ali. E tentar pegar umas passivas melhores. Então, tipo assim, faltam essas coisinhas que, com certeza, tipo, iria ajudar muito. Imagina, o Tomioka aqui com duas passivas, tá ligado? Com o itemzinho... Nossa, mano. Seria da hora demais. E eu também tentar colocar o meu time tudo Cosmic. O fato é que não tem como, por exemplo, a gente colocar tudo Gon no time. Por quê? Porque a gente tem a questão dos Godly. Então, aqui, tipo, aqui a gente tem três da Harmonia. A gente tem três vermelho. Aí, aqui a gente tem um Godly, outro Godly, um azul e o outro Godly. Eu acho que... Eu acho que eles são azuis, né? Tipo, eu não lembro se eles são... Se o pessoal lá do... De... De Jujutsu, ele é azul. Enfim, mano. De qualquer jeito, é isso. Deixa eu dar uma olhada aqui como é que tá... Nossa, mano. O cara gastou 675k. Faz tempo que eu não olho isso aqui. O cara tem P de dano. De Damned Money. 268 Cosmic. Meu Deus do céu. Esse daí já não tem mais vida, não. Vamos ver o que tem aqui. Time. Esse daqui vai ser difícil de eu bater, porque eu tô chegando em 500. Tô, tipo, horas a mais atrás. Orbs roletadas aqui. Eu acho que eu tenho... Quantas orbs eu tenho roletadas? 3.21 milhões. Eu tenho, tipo, quase metade disso aqui. É isso, mano. Quem sabe um dia a gente entra no ranking. Eu lembro que no começo a gente entrou, tipo, por alguns segundos. Mas a gente entrou. E, rapaziada, é isso, mano. Vamos que vamos. Faz parte, mano. Faz parte. Próxima vez... Eu falo pra vocês. Eu falo, falo. Eu ainda vou entrar nesse ranking. Eu falo.